Infinix Note 12 Pro 4G e Infinix Note 12 Pro 5G. São dois celulares com nomes parecidos, mas esse 4G e 5G faz toda a diferença, não somente em design, mas em todo o conjunto técnico presente nos celulares. E nesse vídeo eu quero trazer pra você a diferença entre os dois. E assim, é claro, ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Mas vamos realmente começar já a falar das diferenças entre eles, né? Não é só o nome que muda. A estrutura, o design, a gente já consegue notar as diferenças entre os dois. O Note 12 5G, ele tem uma característica de um design, na minha opinião, bem elegante. Eu acho ele um tanto até bonito. Temos as suas câmeras num formato isolado, duas bolas. Enquanto lá no 4G, nós temos uma bola, uma lente, uma película de proteção, onde todas as câmeras estão acopladas ali dentro. A tela entre os dois, com relação ao tamanho, é a mesma coisa. São 6.7 polegadas. O tipo de tela também presente é a mesma coisa, o que acaba sendo muito bom, porque é uma tela do tipo AMOLED, fornecendo pra você brilho e contraste de qualidade. Tanto pra você ver vídeos, para os seus jogos. Mas, se você gosta de um celular mais fino, o Note 4G vai ser melhor que o Note 5G. Porque ele é um pouquinho, é pouca coisa, mas sim, ele existe. Dá a diferença entre os dois. A taxa também de atualização do toque é igual, é de 180 Hz. A resolução também é a mesma, é uma resolução Full HD+, uma resolução bem joia, pela proposta dos aparelhos, pelos preços que está sendo vendido atualmente. Só que temos uma diferença no processador dos dois. Mas, pra eu te contar isso, eu preciso primeiro saber se você está gostando do vídeo até aqui. Está gostando? Então, deixa aí seu like, quero ver sua participação. Além de você participar, você ajuda esse conteúdo a chegar a muitas outras pessoas que também podem estar interessadas, assim como você, em saber a diferença dos dois modelos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E depois que você fez isso, agora já saiba a informação que o processador do Infinix Note 12 Pro 4G é o Helio G99. Enquanto o modelo do Note 5G é o Dimensity 810. Entre os dois, o Dimensity 810, ele acaba sendo um pouquinho superior comparado ao Helio G99. Eu não acho, sinceramente, que vai ser o ponto mais crucial para você, talvez, adquirir um ou outro. Porque o processador, eu sei que faz diferença, tanto para o celular não ficar travando, como também nas experiências em jogos, né? Tem um melhor desempenho dentro deles. Nos testes de benchmark da AnTuTu, pelo site da Kimovil, eu estou aqui trazendo as informações da Kimovil, já que eu não tenho os dois modelos presentes em mãos, deu a pontuação de 355 mil pontos para os dois modelos. Eu imagino que ele até generalizou ali um pouco, mas levando com base neles, você não teria problemas com relação ao desempenho de um ser muito superior ao outro, já que no teste acabou dando a mesma pontuação. Só que se você for uma daquelas pessoas que precisa de muito espaço no celular, o modelo 4G, ele é mais interessante do que o 5G, porque tem 256 GB de armazenamento, enquanto o 5G tem apenas 128. Eu falo apenas não porque é pouco, mas no comparativo é a metade do modelo 4G, né? Só que a sua memória não vai ser um problema, já que de ambos é de 8 GB de memória RAM, ainda tem a possibilidade, uma funcionalidade ali presente, para você adicionar até mais 5 GB de RAM, ficando um total de 13, algo excelente para a experiência não somente em jogos, né? Mas na usabilidade do dia a dia, deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. O sistema operacional dos dois vai ser a mesma coisa, é o Android 12, operando no sistema próprio, da própria Infinix, que está um sistema bem redondinho, um sistema bem bacana. As câmeras dos dois, embora em relação ao design seja diferente, nos aspectos gerais, pelo menos em megapixel, vai ser a mesma coisa também, dando destaque para a sua câmera principal de 108 megapixel. A sua câmera frontal vai ser de 16 megapixel, a mesma coisa. Ambos também eram para gravar em 4K. Mas pelos testes, né, os unboxings que eu vi dos meus colegas tech, acaba podendo gravar, na verdade, em 2K. Se isso vai ser em todos os celulares, eu não sei, mas passando a informação para você. A bateria dos dois também vai ser a mesma coisa, tem o mesmo tamanho, é de 5.000 mAh, tendo a capacidade de carregar em até 33 watts de potência. O próprio adaptador que vem presente já fornece essa capacidade. O espaço para chips de operadoras também vai ser igual, são dois chips de operadora possível, num formato micro e também o formato micro SD, um espaço exclusivo para o cartão de memória. A tecnologia é presente para utilizar os chips de operadora, os dados móveis, já falei aqui várias vezes, um é 4G e o outro é 5G. Eu te indicaria a ficar de olho mais em relação a onde você mora. Se onde você mora, você já está percebendo que já está avançando muito a tecnologia 5G, então eu diria que talvez seja mais interessante você ficar de olho no modelo já com a tecnologia 5G do que a 4G, que já está presente em todo o Brasil, né? Outra coisa que é igual é o som. Os dois têm um som mono, não vem com som estéreo. A proteção também presente nos dois é a Gorilla Glass 3, algo que é excelente no sentido que nós temos pelo menos alguma proteção para evitar arranhões e também que o celular seja danificado em caso de quedas acidentais. Sabemos que, no geral, quando o celular cai no chão, ele é danificado sim, então coloca a capa protetora, você coloca aí também uma película para não ter depois dores de cabeças, para precisar trocar o celular, manutenção, essas coisas que ninguém gosta de fazer. Outra coisa legal também é que os dois vêm com NFC, então você já pode utilizar essa tecnologia se até for comum para você, melhor ainda, se não for, é algo a mais para que no futuro, caso tenha lugares que aceitem, você possa utilizar. Bem, eram essas as diferenças principais que eu queria trazer hoje para você. Mais uma vez, peço o seu like, quero ver a sua participação e também para você ajudar esse vídeo a chegar a novas pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.